Músicos Pojucanos, eu estou aqui na Praça José Dantas, no Pojuca 2, para dar início ao movimento músico pojucano, música pojucana. Hoje, 22 de novembro de 2022, é dia nacional do músico. Por isso, estou convidando a você a participar desta campanha, deste movimento. Comente, compartilhe, curta, mande uma mensagem, porque nós, músicos pojucanos, precisamos nos enquadrar dentro do calendário e da cultura do município de Pojuca. E viva o músico pojucano, o cientista, o cantor, o dançarino, o artista, todas as áreas de cultura. Viva o músico!